Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Seria fácil, porventura demasiado simples, lembrar neste momento, no encerramento deste debate, a má consciência da direita em todo o processo de regularização de precários. A contribuição que a direita teve, PSD e CDS, poder-se ir a resumir ao número de propostas que fizeram para alterar, melhorar, debater este diploma. Zero. Mas nem isso é verdade, porque os precários e as precárias da administração pública sabem bem que se fosse zero, pelo menos não seria tão má a vida deles. PSD e CDS só não quiseram regularizar as suas funções como foram quem mais aumentou a precariedade no Estado. E, por isso, da sua história está uma enorme culpa na criação de situações de precariedade. Não espantem, então, que eles estejam sempre contra. Estejam sempre contra qualquer lei que visa reconhecer direitos, porque a sua governação sempre foi calcando os direitos, particularmente dos trabalhadores e das trabalhadoras. Cortar salários, reduzir horas extraordinárias e garantir que a precariedade se transformava cada vez mais em lei, atirando para a precariedade cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores. Esta interpelação não foi para exigir da direita que fosse diferente daquilo que é. Não foi para esperar sequer da direita outra coisa qualquer, construtiva. Não. Sabemos que deles não temos nada a esperar, a não ser precariedade, que essa é a forma de criação de trabalho que quiseram impor na administração pública. Esta interpelação serviu e serve para nós garantirmos que do lado daqueles que querem combater a precariedade no Estado não há nenhum comboio a ficar para trás. Garantir que o processo em curso chegará a horas àqueles e àquelas que deles legitimamente estão à espera. E por isso a primeira coisa que colocamos em cima da mesa foi o porquê. Porquê, senhores ministros, de tanto atraso e porquê, já havendo centenas de trabalhadores que viram uma decisão positiva sobre o seu caso concreto, não está o Governo a responder a esse atraso, abrindo desde já os concursos que a lei prevê. Porquê? E essa é a resposta que eu espero que o senhor ministro do Trabalho possa responder aqui porque ela é essencial para dar continuidade àquilo que a lei prevê. Porquê é que existem boicotes nas comissões de avaliação? E porquê é que existindo esses boicotes às vezes o Governo não sabe de que lado é que está? É que nós sabemos, já o dissemos e vou lembrá-lo novamente, há uma maioria do lado dos sindicatos e dos membros do Governo nestas comissões de avaliação. E por isso se reconhecermos que há instituições, departamentos, entidades públicas em que os seus dirigentes são coniventes no atropelo à lei, as comissões de avaliação existem para garantir que a lei é cumprida. Porquê então que isso às vezes não acontece? É que essa é a exigência que nós colocamos em cima da mesa. O senhor ministro das Finanças dizia há pouco, rigor e exigência. Ora, não aceitamos menos do que isso na aplicação da lei. Rigor e exigência. E é por isso que tendo apregoado estes dois valores fundamentais, não compreendemos como é que é o próprio Governo através do Ministro das Finanças que nos diz que as instituições de ensino superior afinal podem ser um alçapão à lei. Não podem. A lei diz expressamente, claramente que as instituições de ensino superior, de cariz fundacional ou não, estão obrigadas ao cumprimento da lei. Mas mais do que isto, como é que é possível nós dizermos que estamos contra a precariedade e depois acompanhar argumentos como aquele que o Conselho de Reitores aqui nos veio dizer e está a turno público. É que há reitores que dizem, e cito para ficar claro, que a elevada rotatividade é uma virtude da Universidade. Bem, mas curiosamente aí eles não é aplicada essa elevada rotatividade. Alguma vez essa elevada rotatividade impediu que tantos e tantos investigadores e docentes tivessem participação em diversas universidades, diversos centros de investigação, nunca impediu. É má vontade dos reitores querer negar a outros aquilo que eles têm estabilidade no seu vínculo contratual. E nisso nós não aceitamos e com isso nós não pactuamos. E por isso, porque um grupo parlamentar que se leva a sério, faz aquilo que a Constituição manda que faça, fiscalize a ação executiva, que nós chamamos aqui o Governo para olhos nos olhos e frontalmente dizermos, ainda está tempo de corrigir estes atrasos, de corrigir estes boicotes e de garantir que a lei é devidamente aplicada. Ainda está tempo para dizer que os ainda estão a tempo de dizer, tenho o poder para fazer as Comissões de Avaliação, que os bolseiros, os investigadores, os docentes universitários que estão em situação precária podem e devem ver o seu vínculo garantido. Ainda está a tempo de fazer com que as Comissões de Avaliação não deixem ninguém no limbo ou do desemprego ou da ausência de resposta. Ainda está a tempo de fazer com que aquilo que a esquerda se levantou e fez maioria neste Parlamento seja verdade na vida das pessoas. Uma vida sem precariedade, um emprego com direitos e um Estado que não é pior do que os piores empregadores. Essa é a nossa luta e aí não baixamos os braços. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para encerrar o debate tem a palavra pelo Governo de novo o Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Faço favor, Sr. Ministro.